Hoje mais um incêndio em vegetação foi registrado aqui em Manaus, desta vez na zona norte em um corredor ecológico que serve de passagem para salins de coleira. Era por volta de uma e meia da tarde quando o fogo começou. As chamas logo se espalharam e atingiram todo esse terreno que fica na avenida das torres. A fumaça dificultou um pouco a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local. O terreno é uma área verde, um corredor ecológico para passagem de macaco e salmim de coleira. Este morador tentou apagar o fogo com uma mangueira. Eu estava com a mangueira evitando o meu lado aqui, a beiradinha aqui, mas sabia que se pegasse do pé de bananeira aí, aí ia ser difícil. O corpo de bombeiro chegou minutos depois e conseguiu controlar as chamas. Esta foi a quinta ocorrência de incêndio em vegetação, registrada pelo corpo de bombeiros só esta semana. E também na avenida das torres, um homem com aparência entre 20 e 25 anos foi encontrado morto na tarde de hoje, na frente de um terreno baldio. Segundo moradores, dois homens chegaram em um veículo, tiraram a vítima do carro e efetuaram os tiros. Dois disparos atingiram o pescoço e rosto. As câmeras de segurança de uma casa registraram o homicídio e vão ajudar nas investigações. Até agora o corpo ainda não foi identificado pelo Instituto Médico Legal. E hoje iniciou mais uma campanha de vacinação antirrábica na cidade de Manaus. A meta é vacinar cerca de 160 mil cães e 45 mil gatos. Maria é dona de Milo e leva todo ano o cão para se vacinar. Para proteger o cachorro, ele fica dentro de casa e se a gente vacinar, protege. Tem que proteger e toda vez eu levo onde tem a campanha, tanto aqui ou em outro lugar. Já a Sigrid trouxe pela primeira vez o pequeno John. A importância é que ele está imune contra a raiva. E todos os anos ele terá que vacinar novamente, anualmente, para imunizar mesmo contra a raiva e não transmitir raiva para o ser humano, já que a raiva é mortífera. Essa é a 35ª campanha anual de vacinação antirrábica animal, que pretende vacinar cerca de 161 mil cães e 45 mil gatos, num total de mais de 200 mil animais. O objetivo é manter, longe do nosso estado, do nosso município, a raiva animal e também, por consequência, a raiva humana, doença incurável e que precisa ter proflaxia para combatê-la. As equipes foram distribuídas em quatro distritos de saúde, nas zonas norte, leste e oeste, e pretendem ir de casa em casa. Apesar de não haver casos registrados da doença em humanos nos últimos anos, a raiva ainda preocupa. Apesar da gente fazer a vacinação nos animais, o objetivo é a proteção do ser humano. A doença é extremamente perigosa, com praticamente 100% de letalidade, então é muito importante que as pessoas vacinem seus animais para que a gente não tenha o contágio no ser humano. Este ano já foi concluída a etapa rural, que vacinou cerca de 8 mil animais. A campanha vai até o dia 3 de novembro. Agora você vai ver aquelas pessoas que praticam atividades físicas em praças, parques e academias particulares. Apesar dos lugares diferentes, todos têm um objetivo em comum, que é cuidar do corpo. A vida de Gabriel mudou depois que ele começou a praticar atividade física em uma academia ao ar livre. Eu não fazia nada, era preguiçoso. Depois comecei a malhar e ficou legal. Naira passou até a economizar. Eu pagava antes 300 reais praticamente, de academia particular. Agora aqui no Parque dos Bilhares, que eu moro aqui próximo, no São Jorge, estou gostando. Além de aproveitar um espaço gratuito, essas pessoas ganham mais qualidade de vida. Você vem praticar esporte para que você viva mais anos de vida, porque o esporte prolonga mais sua vida. Dos ambientes abertos para o fechado, não importa o lugar, todos querem desfrutar dos benefícios da atividade física. Amanda, por exemplo, passou a viver melhor. Comecei a dormir melhor, minha alimentação mudou, minha disposição física mudou bastante. É muito bom malhar, recomendo para quem quiser. O mesmo aconteceu com a Carla. Eu fiquei mais disposta, porque antes eu era sedentária, aí quando eu comecei a malhar, o meu condicionamento melhorou bastante. Quem pode, prefere um espaço mais reservado. Tem segurança, você malha com mais vontade, tem os aparelhos adequados e os instrutores que te orientam em cada exercício diário. Além de tudo, aqui, esses alunos têm um acompanhamento profissional para cada exercício. Todo mundo procura o mesmo objetivo, né? Executar da melhor forma possível. Mas aquele que tem acompanhamento de um profissional, ele tem muito mais chances de executar da forma correta, não se machucar, e conseguir o objetivo dele com mais facilidade. Em Manaus, existem pelo menos cinco academias em lugares públicos. E para o primeiro semestre do ano que vem, estão previstas mais dez. Ao ar livre ou em uma academia particular? Pelo visto, todos buscam nas atividades físicas uma vida mais saudável. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Você fica agora com imagens de um flagrante feito pelo telespectador. Um caminhão transportando de maneira irregular outros dois veículos pesados na carroceria. Música Música Legenda Adriana Zanotto